Aqui em Cáceres, o verão tem sabor de felicidade. E tem um monte de coisas pra fazer. Tem passeio de barco. O pessoal se reunia na praça. O Rio Paraguai que é lindo demais, né? E tem a Chiquinho Sorvete, aqui e no Brasil inteiro. E quer saber onde mais tem Chiquinho Sorvete? Acesse! O verão só começa de verdade quando você passa na Chiquinho Sorvete. E o meu começou assim.